e deputada Beatriz Serqueira. Agradecemos a presença também do deputado Carlos Pimenta. Aos nossos convidados e convidada para audiência, nós, antes de entrarmos na fase da audiência, nós cumpriremos um rito de votações de demandas aqui da comissão. Tudo bem? Declaro aberta a nona reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, da segunda sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência pública, debater as privatizações das estatais. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A votação dos requerimentos da comissão será nominal e em bloco. A presidência fará a leitura de todos os requerimentos e o submeterá à votação, indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente, se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente para encaminhar no chat online. Os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente declaração de voto no chat online. Requerimento 4.916 de 2020, de autoria do deputado Noraldino Júnior, requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor Pedro Soares de Vasconcelos Neto, por sua brilhante atuação como advogado, sobretudo pelos relevantes serviços prestados à população mineira, enquanto atuou nas comissões da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, ou a BMG. Requerimento de autoria do deputado Celinho do Citrocel, requerimento 4.962, de 2020, requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Augusto César Bonicori, ocorrida em 11 de março de 2020, em Campinas, São Paulo. Requerimento 6.273, de 2020, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Sílvia Cristina Silva Santos Batista, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, ocorrida em 16 de setembro de 2020. Requerimento 6.293, de 2020, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, requer que seja formulado voto de congratulações em memória com Sirley de Brito Ribeiro, pela exime e competente atuação no município de Brumadinho como gestora de desenvolvimento social, coordenadora e professora acadêmica, bem como à frente da Procuradoria e da Defensoria Pública. Requerimento 6.362, de 2020, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, requer que seja formulado voto de congratulações com a Associação Mineira Doutorzinhos do Riso, pela posse da primeira diretoria do projeto, que é composta por Miriam Aparecida Silva Castro, presidente, Jayana Rocha, venanço secretária, e Leonardo Miranda Gersosino, tesoureiro do Conselho Fiscal, composto por Urbano Luiz Albuquerque de Oliveira, presidente, Mariângela Albuquerque de Oliveira Guimarães, secretária, José Caliço da Fonseca, vogal, além de oito membros que participaram da Assembleia de Fundação. Requerimento de autoria da deputada Rosângela Reis, requerimento 6.365, de 2020, requer que seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Elias Caetano Ferreira, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, e API, ocorrida em 30 de setembro de 2020, em Ipatinga. Nós faremos a votação em bloco pelo processo nominal. Consulto deputado e presidente desta comissão, deputado Celinho de Citrocel, como voto em relação aos requerimentos. Presidente, deputado Celinho de Citrocel, vota sim em todos os requerimentos lidos. Obrigada, deputado. Deputado André Quintão, como vota em relação aos requerimentos? Presidenta, cumprimentando aí ao deputado Celinho de Citrocel e todos os convidados e convidadas, eu voto sim em todos os requerimentos. Obrigada, deputado André Quintão. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim em requerimentos aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Informa os procedimentos gerais sobre a votação em reunião remota. A votação dos requerimentos de comissão será nominal e em bloco. A presidência fará a leitura dos requerimentos e o submeterá à votação, indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente, se votam sim, não ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos nos termos do artigo 264 do regimento interno. Poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos nos termos do artigo 254. E os membros da comissão que desejarem apresentar requerimento poderão solicitar a palavra ao presidente, manifestando no chat pela ordem, nos termos do artigo 120, inciso VI, do regimento interno. E os demais colegas parlamentares apresentam requerimentos por meio da plataforma Cilégis. Requerimento de autoria do deputado Betão, deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103, inciso III do regimento interno seja formulado voto de congratulações com o ex-deputado estadual e líder sindical Clodesmitte Riane, pelo centenário de vida e por todos os anos de trabalho, e luta em prol da classe trabalhadora da Zona da Mata e de toda Minas Gerais. Requerimento do deputado Celinho do Citrocel, requer que seja realizada audiência pública para debater as implicações gerais para o movimento sindical das decisões do Tribunal Superior do Trabalho acerca da greve dos Correios. Requerimento de autoria do deputado Celinho do Citrocel, requer que seja formulado voto de congratulações com a editora Boitempo e sua diretora Ivana Ginkiski, pela passagem dos 25 anos da fundação da editora. De autoria do deputado Celinho do Citrocel, requerimento para que seja formulado voto de congratulações com o Lúcio Borges, pela assunção da presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Nós faremos a votação destes requerimentos em bloco. Em votação, como vota o deputado presidente da comissão, Celinho do Citrocel. Deputado Celinho do Citrocel, presidente, vota sim em todos os requerimentos. Obrigada, deputado. Deputado André Quintão, como vota? Deputado André Quintão, vota sim em todos os requerimentos. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim em todos os requerimentos. Nós, estão aprovados os requerimentos. Nós, tem agora mais três requerimentos, dois dos quais eu e o deputado Celinho somos autores. Então, eu vou passar a presidência dos trabalhos para o deputado André Quintão, para que a gente possa proceder à votação desses requerimentos. Continua mudo, deputado André. Agora sim. Então, assumindo provisoriamente essa presidência, eu solicito a leitura dos requerimentos pela altura. Requerimentos assinados pela deputada Beatriz Serqueira, deputado Celinho de Citrocel e deputado professor Clayton. A deputada e os deputados que subscrevem requerem, nos termos do regimento interno, seja encaminhado ao advogado-geral da Advocacia-Geral do Estado, ao secretário de Estado de Governo e à Secretaria de Estado da Educação, pedido de informações sobre qual comando legal ou judicial determina a instauração de processo administrativo no caso da opção remuneratória dos diretores das escolas estaduais aposentados. Segundo requerimento, também de autoria, deputado Celinho de Citrocel, deputado professor Clayton, deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à secretária de Estado da Educação, pedido de informações sobre o motivo de dar andamento a processos administrativos e edição de ordem de serviço 08 de 2020, já que o item 31 do parecer da AGE, número 16.087, de 2019, traz expressamente que as decisões em controle difuso não vinculam à administração. E o terceiro requerimento de minha autoria é que quer que seja realizada a audiência pública para debater as condições de trabalho dos terceirizados da CEMIG, tendo em vista mais um acidente ocorrido no município de Jabuticatubas, em 1º de outubro, que vitimou três trabalhadores. São esses os requerimentos, presidente. Então, vamos votar os requerimentos em bloco. Eu perguntaria à deputada Beatriz Serqueira como vota a deputada Beatriz Serqueira. Voto sim aos requerimentos, presidente. Obrigado, deputada. Perguntaria ao presidente da comissão, deputado Celinho Sintrossel, como vota o deputado Celinho Sintrossel? Deputado André Quintão, deputado Celinho Sintrossel, vota sim em todos os requerimentos. Deputado André Quintão também vota sim em todos os requerimentos. Então, aprovado os requerimentos, devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Passa-se a primeira fase... Obrigada, deputado André Quintão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater as privatizações das estatais. Informamos que ela está sendo transmitida ao vivo na TV Assembleia, no portal da Assembleia, e o público que nos acompanha pode participar com perguntas e sugestões. Informamos ainda que, tendo em vista a legislação em vigor, e especialmente a emenda à Constituição Federal 107-2020, recomendamos aos convidados e participantes a reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa Casa, que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de votos. Nós temos, então, como convidados, convidados que participarão conosco pela videoconferência, e convidados que estão conosco presencialmente. Quero convidar para compor a mesa conosco Alexandre Finamori, coordenador do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais, Sindipetro, MG. Convidar também, para fazer parte da mesa, Guilherme Carvalho Alves, integrante do Comitê Mineiro em Defesa da Petrobras. Dá as palmas, não, gente? Nossa, que silêncio difícil. Virtualmente estão conosco Jairo Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, Sônia Mara Maranho, representando a Frente Brasil Popular. Gelson Alves da Silva, secretário-geral da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, aqui representando a nossa presidenta, Valéria Morato. Esses são os nossos convidados e convidadas a quem agradecemos a presença aqui na Assembleia, ou a presença por videoconferência. Mas eu quero fazer um agradecimento ao presidente da comissão, o deputado Salinho de Citrocel, que prontamente atendeu o pedido dos movimentos para a realização dessa audiência pública na semana seguinte à celebração do aniversário da nossa Petrobras, que foi no último 3 de outubro. Nós participamos recentemente de reunião da Frente Brasil Popular, em que nós nos comprometemos com várias questões relacionadas à luta em defesa da soberania e contra as privatizações. Então, quero, deputado Salinho, agradecê-lo pela... Prontamente atendeu e agendou a audiência pública para que nós pudéssemos fazer, então, esse debate. Quero registrar também a presença já do deputado Betão, que já está conosco. E pergunto, deputado Salinho, se passo a palavra para a vossa excelência para as considerações iniciais. E explicando que eu só estou aqui presidindo pela regra de ter... Quando tem um deputado presencialmente, então, ele se encarrega desse rito. Mas o nosso presidente está aqui conosco, que é o deputado Salinho do Citrocel. Sim, presidente. É com grande satisfação que a gente vai fazer um posicionamento pela brilhante iniciativa de vossa excelência, deputada Beatriz Serqueira, com a autoria desse requerimento. Eu quero cumprimentar com boa tarde a todos e todas que nos assistem, cumprimentar também a todos do movimento sindical e aqui presentes, mas eu cumprimento e faço essa saudação especial na pessoa do camarada Gelson, camarada que está aí representando a CTB. Cumprimentar com boa tarde a todos, deputadas e deputadas, mas em especial também a deputada Beatriz Serqueira, que sempre de forma muito brilhante faz belíssimos trabalhos nessa casa e hoje preside os trabalhos nessa audiência. Tenho certeza, deputada Beatriz Serqueira, que a comissão de trabalho está em boas mãos e que você fará um trabalho importante e que todos nós já o conhecemos e sabemos que tem toda essa competência de fazer. Pois bem, a Comissão de Trabalho e Previdência da Assistência Social tem se pautado em discutir os temas que nos atingem diretamente e atinge diretamente a vida dos trabalhadores e de todo o nosso povo mineiro. E nesta audiência, deputada Beatriz Serqueira, não será diferente. O que eu quero debater, o papel das estatais no momento de crise como o que nós vivemos hoje. E isso só está sendo possível dado a essa iniciativa, quando você me solicitou, que marcasse essa audiência pública. Dada o porte e a importância das empresas estatais, as variações entre a estatização e a privatização ocorrem de acordo com os movimentos internacionais do capital. Uma consequência da Segunda Guerra Mundial, e eu estou fazendo aqui alguns comentários, com a Europa deixando de produzir e exportar bens, foi a exigência do aumento da produção interiorana do Brasil. Por isso, o governo adotou uma política de industrialização para substituir importações. Para tanto, o governo Vargas passou a organizar e fundar as empresas estatais que serviam de base para a industrialização do nosso Brasil. Dentre elas, eu posso destacar a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES e, graças a Deus, a Petrobras. O processo de substituição de importações seguiu com o governo de Juscelino Kubitschek. Neste período, houve um grande reforço na industrialização, deputado Betão, de todo o nosso país, combinando o trabalho estatal com a iniciativa privada. em setores como o automobilístico e de construção. Neste período, foram fundadas empresas elétricas, a elétrica de furnas, a rede ferroviária federal. E, neste mesmo sentido, a ditadura militar, com o seu Plano Nacional de Desenvolvimento, o PND, investiu na infraestrutura para proporcionar um novo reforço na industrialização. e foram criadas 47 estatais, entre elas, a Embraer, o Correio, a Embrapa, a Telebrás, e entre outras. Com o final da ditadura, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi realizado um intenso processo de privatizações e a marca, a chegada de propostas neoliberais no nosso país. Por outro lado, Fernando Henrique Cardoso também criou 27 pequenas empresas estatais para suprir lacunas na infraestrutura, como, por exemplo, a Transportadora Brasileira, o Gasoduto Brasil-Bolívia. Nos governos seguintes, dos presidentes Lula e Dilma, o processo de privatização adotado por Fernando Henrique Cardoso foi todo substituído por uma maior participação do Estado na economia e a criação de estatais foi marcante. Nos dois governos, foram criados 41 estatais, como a empresa brasileira de comunicação, a EBC, e cujo eu tenho a autoria de um projeto dessa natureza aqui em Minas Gerais. O programa e a campanha de governo de Jair Bolsonaro colocaram fortemente contra as empresas estatais e têm levantado a bandeira da privatização. E diversas empresas estão numa fila para serem privatizadas. A ideia do atual governo é colocar todos os grandes setores econômicos e as empresas estatais na mão do capital privado. Grande crime que esse governo federal vem tentando imprimir no nosso país. em todo o mundo as estatais hoje se concentram nas áreas do petróleo, energia elétrica, saneamento e transporte. Na contramão do mundo, o governo federal de Fernando de Bolsonaro enfraquece as estatais exatamente quando a situação do mundo exige ações cada vez mais coordenadas e dirigidas pelos estados e pelo Estado. E é no momento de crise e de decadência econômica, de desemprego e de empobrecimento da população, que o Estado precisa agir e dirigir desenvolvimento econômico e social, impedindo que a sociedade fique presa na lógica desumana do mercado. Isto ocorre porque somente o Estado tem os recursos necessários e a capacidade de organizar grandes investimentos. Foi assim na construção de toda a infraestrutura nacional e estatal. Os liberais e os privatistas de hoje não respondem à pergunta o que seria do Brasil sem as estatais, inclusive aquelas que foram privatizadas. O que seria do Brasil sem a Vale? A rede ferroviária, o BNDES, Furnas, a CEMIG, a COPASA, a população teria acesso ao serviço de energia, água, saneamento, por exemplo? Isto para nós está muito claro e claro que não teria. E mais ainda, como as estatais são criadas com poupança pública e por isso é possível que os seus lucros sejam revertidos a benefício de toda a população em vez de ser apropriado por poucos concentrando grandes riquezas para poucas pessoas além de gerarem empregos de qualidade. São as estatais que promovem o desenvolvimento e prestam serviços na área onde as empresas privadas não teriam motivação ou condição para levar a determinados investimentos. Pois não teriam lucros, por exemplo, a COPASA e a CEMIC além de subsidiar em preços para os mais pobres. É possível que a sociedade acompanhe e monitore as empresas públicas, por exemplo, o valor dos salários dos diretores e servidores das estatais são públicos. O mesmo não ocorre com as empresas privadas. No momento é que o governo federal e o governo estadual de Minas e uma parte da sociedade querem transferir o capital público construído pelos nossos pais e avós antepassados para a iniciativa privada. É preciso esclarecer à população a importância para a sociedade a importância da sociedade das estatais brasileiras do passado e do presente e do futuro para ficar apenas na Petrobras a empresa responsável e garantir o desenvolvimento das áreas de petróleo, gás, energia, biocombustivo e gera mais de 46.500 emprego direto. O seu valor de mercado hoje é de 183 bilhões de reais, um faturamento de 302 bilhões em 2019 e um lucro de 40 bilhões. Por que abrir mão de um patrimônio desse que o nosso país tem, que todo povo brasileiro tem? Não faz sentido. No sábado passado, a Petrobras fez 67 anos. A audiência de hoje é uma forma de homenagear a empresa, seus trabalhadores e o povo brasileiro. Mas é também um momento de luta contra a privatização da Petrobras e de outras empresas em Minas Gerais, simbolizadas pela Copasa, pela Semig, pela Codemig e outros, que nós estamos vivendo um momento onde o governo de Minas vem anunciando esse processo de privatização aqui também em nosso Estado. Então, é na hora, é estar na hora da gente poder mais uma vez pedir à sociedade para fazer toda a reflexão, chamar para a luta, chamar para que a gente possa buscar os movimentos para podermos lutar contra esse processo neoliberal, esse processo que só vai aumentar a pobreza, a extrema pobreza no nosso país e que vai, de certa forma, desvalorizar os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Então, deixo aqui, deputada Beatriz Sergueira, o meu posicionamento, a minha posição como deputado, como presidente da Comissão do Trabalho. Eu disse, quando cheguei no parlamento, em 2010, o primeiro posicionamento que eu fiz dessa casa. Olha, nunca votarei contra trabalhador e contra trabalhadora. O meu voto não terei. E assim, a nossa luta tem sido em favor dos trabalhadores e pelo nosso país e pelo nosso Estado. Um grande abraço para todos. Obrigada, deputado Celino Citroassel, presidente da nossa Comissão de Trabalho. Quero consultar o deputado Betão se quer fazer suas considerações. Por favor, deputado, com a palavra. Estamos juntos desde o período da manhã, não é isso? Agora, boa tarde, não é, Bia? Obrigado aí pela oportunidade. Cumprimentar o deputado Celino Citroassel, que fez um excelente histórico desse processo da criação das estatais e do processo de privatização. E quero cumprimentar todos os convidados aqui através da Soninha e do Gelson, que são os meus colegas virtuais aqui no momento na sala. Um abraço aí para vocês. E por uma felicidade na coincidência, o deputado Beatriz Serqueira, essa audiência que vai tratar da questão das privatizações, nesta audiência, durante essa audiência, foi votado, agora há pouco, isso, você leu, deputada Beatriz, um voto de congratulações a Cláudio Smith Riani. Para quem não conhece, o Cláudio Smith Riani era o presidente da CGT no Brasil nacional na época do golpe militar. Foi deputado estadual, foi caçado, foi preso, torturado, e após a anistia, ele retorna aos quadros de deputado estadual aí na Assembleia Legislativa. E ele está aqui, está vivo, está aqui em Juiz de Fora, completando 100 anos no próximo dia 15 de outubro. A casa dele, na verdade, parece mais um escritório, um museu de tantas homenagens e de todas as escritas que ele possui e de toda a história que ele carrega nessa vida que até há pouco tempo atrás ele ainda continuava extremamente ativo, hoje em função da idade já há uma certa debilidade. Mas ele está aqui em Juiz de Fora completando seus 100 anos. Então, um grande abraço aí para Cláudio Smith e Riano se estivermos ouvindo, para todos os seus filhos, parentes que também estão aí em Belo Horizonte. E, presidente, durante a audiência eu vou tentar também estar falando, nós fizemos um levantamento aqui já que em Minas Gerais as empresas estatais estão sendo alvo da tentativa do governo Zema de privatizar as principais empresas e que são empresas lucrativas. Nós buscamos dados aqui tanto da Copasa quanto da Semig, já tivemos oportunidade de estar falando sobre essa situação em outros pronunciamentos além da lucratividade da ação social que essas empresas executam. A Copasa, por exemplo, que tem lucro em algumas cidades prejuízo em outras e com o lucro que ela tem em uma cidade ela cobre o tratamento da água em diversas cidades do estado de Minas Gerais. Essa é uma característica de uma empresa pública, de uma empresa estatal. obviamente a privatização de uma empresa como essa vai acarretar uma série de danos aos trabalhadores e aos municípios pelo estado de Minas Gerais. Já tivemos a experiência aqui já vieram aqui deputados de outros estados anunciar o processo como foi o processo de privatização por exemplo no caso de Goiás em que a energia se tornou mais cara e uma série de investimentos que foram feitos não foi com dinheiro da estatal e sim com dinheiro do consumidor. Então há uma série de problemas com relação a essa questão das privatizações. Nós estamos assistindo um verdadeiro ataque aos interesses brasileiros uma pilhagem das riquezas brasileiras para ser entregue aos rentistas aos especuladores ao grande capital internacional. Então sempre mais do que necessário fazermos esse tipo de discussão para esclarecer às pessoas que estão nos ouvindo o que esse processo pode acarretar. A entrega do patrimônio brasileiro para setores que não têm interesse de atender a população mas sim de obter cada vez mais lucros. E para obter cada vez mais lucros eles fazem de tudo em diversos países dão golpe prendem ex-presidentes presidentes tudo para poder aumentar a sua riqueza. Não é à toa que durante a pandemia que nós estamos vivendo nós temos bilionários ficando cada vez mais bilionários concentrando cada vez mais renda enquanto a população trabalhadora está perdendo a sua renda ficando desempregado e tendo seus direitos retirados. Então seu presidente presidenta é a Beatriz que está comandando a presidência hoje eu paro por aqui para a gente poder abrir o debate cumprimentar também o Jairo que se encontra aqui na sala também remota e a deputada Celise Laviola que também já se encontra aqui. Um abraço muito obrigado. Obrigada deputado Bertão Sim deputado Eu gostaria de fazer um convite ao deputado Bertão para nós deputados e convido também a deputada Beatriz Serqueira para que a gente possa organizar uma audiência pública na casa para podermos comemorarmos os 100 anos de Clodo de Mitz para a Riane para a gente poder fazer essa homenagem importante para ele aí na assembleia tá bom deputado Bertão? Combinado presidente Combinado Combinado Nós vamos agora então dar a palavra aos nossos convidados para que eles possam trazer exatamente esse debate da luta contra as privatizações em especial esse processo que nós temos lutado em defesa da soberania em defesa da nossa Petrobras que já tem aí um longo uma longa trajetória de luta então vamos começar ouvindo as considerações do Gelson que aqui está representando a CTB e fazendo o registro da presença virtual da deputada Celise Laviola aqui na comissão de trabalho Gelson com a palavra na sequência nós vamos ouvir o nosso presidente da CUT Minas Jairo Nogueira Filho Primeiro que agradecer pelo convite da CPB fazer parte dessa audiência pública parabenizar aqui a comissão através aqui do Celinho seu presidente da Bia aqui nossa deputada estadual lutadora em defesa dos trabalhadores trabalhadores de Minas Gerais também aqui aos companheiros sindicalistas e a Sônia nossa companheira guerreira de luta aí com os atingidos aí nessa luta nesse país afora eu vou ser breve aqui porque tanto o Celinho quanto o Betão colocou algumas questões que acho que já demarca situações importantes para nós Minas Gerais e algumas perguntas ficam no ar como é que empresas que dão lucro os governos querem vender entregar para o setor privado porque o setor privado não fez nada do patrimônio que está aí isso é um patrimônio do povo mineiro do povo brasileiro todo esse processo de construção tem uma história de luta e de conquista do povo a Petrobras a Semig a Copasa todas as estatais brasileiras os Correios isso faz parte da história da luta do povo brasileiro para ter um país melhor só que os governos principalmente o governo atual ele tem a característica de entregar todo o patrimônio nacional aqui sendo bem direto a visão que eu vejo desses governos o governo Zembro e o governo Bolsonaro traidores da pátria se resume a isso porque quem entrega as suas questões estratégicas para os países para o capital ele está traindo a história do povo brasileiro ele trai os fundamentos da sobrevivência do povo porque quando você discute questão da água privatização das águas que é um bem à vida essa água pode ser fechar as torneiras para nós porque a Copasa não vai nos municípios que não dão lucro a partir do momento Copasa não se for privatizada para abastecer o povo eu faço um parêntese que eu morei na cidade de Monte Azul no norte de Minas e geralmente a partir de maio já não tinha água na cidade na época que eu morava lá então era abastecida com carro-pipas através da Copasa e a rede ferroviária federal naquele momento também colocava à disposição da comunidade os seus tanques pipa para o pessoal dali daquela região ter água potável e foi com muita luta do povo que a Copasa fez investimento naquela cidade aí eu falo isso porque nesse momento de seca que está assolando o nosso país principalmente o norte de Minas como é que ficaria o bem-a-vida que é a água como é que o setor privado estaria abastecendo essa população então são questões que eu deixo aqui de pergunta para a população que está nos assistindo que possa questionar o governo e através dos seus vereadores e dos seus prefeitos encampar uma luta de defesa do serviço público o SUS nos demonstrou nesse momento de pandemia da importância do serviço público o SUS que é questionado por aqueles que detêm plano de saúde ou para as empresas que tem plano de saúde que incentiva esse discurso pejorativo do SUS demonstrou nesse momento da eficácia do serviço público da competência desses profissionais que estão à frente do serviço público para atender a população numa situação de grave risco mesmo com todas as dificuldades do governo de retirada de recursos do setor público então não dá para discutir ou para aceitar uma discussão do governo em privatizar e entregar esse patrimônio da qual além de você ter um patrimônio que é um bem-a-vida você tem profissionais que são qualificados são competentes para lidar com essa situação de atendimento à sociedade então essa discussão que o governo faz de vender todo o patrimônio é uma discussão que eu resumo nisso viu Bia que é uma discussão de traição ao povo brasileiro tanto o governo sistema quanto o governo Bolsonaro e aí eu coloco junto com esse governo todos aqueles que vestem a farda do exército brasileiro das forças armadas e se diz ser patriota se decidir se defender o povo brasileiro defende nada são todos capazes do capital internacional que entrega o patrimônio de riqueza do povo entrega o povo na mão do capital para ser massacrado então são essas questões que eu coloco aqui eu acho que o Celinho mas o Betão colocou algumas questões importantes mas a venda desse patrimônio do povo é indiscutível porque como o capital privado vai comprar uma empresa que não dá lucro já que é a discussão do governo que capital não investe não dá lucro só investe não dá lucro se o governo o gestor que está nesse momento que não está permanente não tem competência para gestar o serviço público então vamos aqui propor para o governo para fazer uma gerência desses setores estatais com o movimento sindical representando os trabalhadores representando o governo dos empresários e que possa prestar conta à sociedade não ao governo preste conta à sociedade e que o dinheiro que entra que dá lucro que nós sabemos que o Betão colocou aqui muito bem que possa ser reinvestido na sociedade em educação saúde lazer esporte e cultura se não tem competência para gestar o serviço público peça para sair e repasse essa gestão para os trabalhadores se nós temos competência para fazer isso é isso Bia obrigado e a posição nossa é contrária a qualquer tipo de privatização obrigada Gelson agradecemos a sua participação aqui nessa audiência na comissão de trabalho passamos as considerações do presidente da CUT Minas Jairo Nogueira Filho boa tarde Beatriz Erqueira nossa deputada boa tarde Beatão boa tarde Celinho que está nos ouvindo e todos os convidados aqui para esse importante debate de uma forma diferente de uma forma presencial e virtual eu optei por ficar virtual por conta de algumas atividades aqui na CUT também esse é um debate muito importante que a gente está fazendo no dia de hoje eu acho que ele está meio atravessado a gente devia na minha concepção nós deveríamos estar discutindo aqui como a gente estaria utilizando os recursos dos royalties do pré-sal na saúde principalmente nesse momento de pandemia e na educação brasileira e a gente está aqui discutindo debatendo a possibilidade de privatização de uma empresa tão importante quanto é a Petrobras para todo o povo brasileiro para todos nós que moramos aqui no Brasil a importância dessa empresa o que ela poderia significar para todos nós e pode significar ainda que ela não foi vendida para toda a nação brasileira então quando se fala na venda da Petrobras na entrega da empresa como disse bem o Gels as pessoas que fazem isso o governo que se diz tão patriota que fica o tempo todo nessa questão de patriotismo não tem nenhum patriotismo que eles estão colocando na venda da Petrobras que vai encontrar a constituição brasileira que fala que é necessário manter a soberania nacional e a questão da soberania nacional passa pela Petrobras uma grande empresa do setor de energia que é essencial ao mundo hoje por isso essa ganância de setores estrangeiros de vir aqui para comprar a Petrobras porque é um grande interesse por conta principalmente do pré-sal então além de passar a venda da Petrobras de forma tão assim estranha como esse governo está propondo partindo a empresa em várias empresas menores para poder fazer a venda desrespeitando a constituição brasileira vai levar junto o nosso pré-sal que é o grande ouro a grande questão para o futuro da nação brasileira que é o pré-sal que foi a descoberta do pré-sal com tecnologia nacional com tecnologia que foi desenvolvida pelos técnicos pelos pesquisadores da Petrobras pelos pesquisadores brasileiros de uma tecnologia que não existe no mundo dessa questão da perfuração de passar pelo pré-sal no oceano de ter a descoberta desse petróleo de um petróleo de boa qualidade de um petróleo barato para ocupar o povo brasileiro e agora nós estamos vivendo um contrassenso com relação a isso desde o início do governo Bolsonaro que veio com a política neoliberal extremamente neoliberal na proposta de dolarização do nosso petróleo independente se nós temos autosuficiência ou não no petróleo no Brasil hoje nós estamos pagando algo próximo de 5 reais no limite de gasolina em algumas cidades do interior já passa disso em algumas cidades do nordeste do norte do Brasil já passa de 5 reais de gasolina estamos pagando um absurdo acima de 70 reais um bujão de gás que traz um grande problema para as famílias brasileiras e se desde 2018 aqui no Brasil que não tivesse esse pensamento de mercado esse pensamento de estado mínimo nós poderíamos estar aqui discutindo o maior investimento que o Brasil é autossuficiente em petróleo nós poderíamos estar pagando aí abaixo de 2 reais no limite da gasolina no pôr de resumir poderíamos estar pagando aí abaixo de 30 20 reais num bujão de gás o que daria um avanço um sustento para a economia brasileira uma punjança para a economia brasileira muito grande mas o que nós estamos vendo é o entreguismo o entreguismo de uma empresa tão importante como a Petrobras e eles têm falado entregar várias empresas a nível nacional e estadual que é um absurdo entregar aí a empresa dos Correios que está aí em todo o território nacional a única empresa que atua em todo o território nacional da entrega da Semig e da Copasa que aqui em Minas Gerais além dos lucros que elas ostentam além da questão da participação do próprio Estado como é somente da empresa são empresas que têm um cunho social muito grande que estão em todo o Estado praticamente em todo o Estado de Minas Gerais as duas empresas em setores importantíssimos e essenciais da vida das pessoas que é a questão da energia e a questão do saneamento e da água nesse momento que a gente vê que o mundo inteiro corre atrás disso então o que está acontecendo no Brasil Beatriz é algo absurdo com o povo brasileiro que a gente precisa debater e discutir muito a gente fala que é possível exportar a água brasileira é possível exportar a energia elétrica brasileira é possível exportar o petróleo brasileiro mesmo existando dentro do território nacional e de que forma que eles fazem isso vendendo as nossas empresas com o agronegócio utilizando boa parte da água existente no Brasil para a produção de grãos para a sua exportação então países como China países da Europa Estados Unidos que compram os grãos brasileiros eles estão estão também levando a nossa água porque é levado uma grande quantidade de água para poder produzir esses alimentos a questão da energia quando se vem aqui no Brasil como foi feito agora há pouco tempo a compra de usinas da Semig por empresas chinesas espanholas italianas eles têm essa questão do insumo da energia do gasto do ganho que eles vão ter para levar para suas matrizes para seus países e estão de olho também agora na água no saneamento e nos correios brasileiros então é uma forma que o grande capital que o capital rentista no mundo inteiro achou com o esgotamento desses recursos em seus países deviam explorar esses países como o nosso que são ricos nesses recursos e se tivéssemos um governo realmente patriota um governo que realmente olhasse a situação do povo brasileiro estaria olhando que esses recursos deveriam ficar aqui no Brasil tivemos agora um aumento abusivo espantoso dos alimentos no Brasil porque não há uma questão também de autonomia uma questão também de soberania nacional com relação aos alimentos não há uma reserva de alimentos no Brasil estão se trocando as plantações de arroz por plantação de soja que geram muito mais louco e deixando o povo brasileiro a vencer o mercado de um mercado louco que cada vez aumenta mais os valores das coisas chegando no ponto que as pessoas não estão tendo condições de comprar o básico do prato brasileiro que é o arroz o feijão e o óleo para poder fazer cozinhar esse prato então nós estamos vivendo pessoas voltando à miséria voltando às condições de não ter o que comer dentro de casa e o governo e seus representantes mandando o povo trocar arroz para o macarrão como se fosse isso fosse a saída para essa crise que está aí colocada da alimentação então estou trazendo aqui exemplo de coisas concretas da vida do povo nós estamos aí com arroz mais caro feijão mais caro óleo de soja mais caro a gasolina mais cara no povo de gasolina o gás de cozinha mais caro que aumentou o número de queimados nas várias cidades aqui do Brasil por conta das pessoas não terem condições de comprar o gás de cozinha e terem que fazer o alimento com lenha em casa isso provoca queimaduras provoca vários problemas com acidentes com as pessoas e o grande risco agora a gente está correndo da energia elétrica que se for privatizada normalmente quando se privatiza aqui no Brasil a questão da energia elétrica o valor da energia triplica e também se privatizar o saneamento a copasa como é o desejo do governo Zema a gente vai ter um grande problema para a população em pouquíssimo tempo problema de atendimento problema de fornecimento e das pessoas entrarem em caos porque não vão ter esses benefícios com elas colocados então é de suma importância o debate feito aqui hoje com o olhar para a Petrobras que é uma empresa que não produz só o petróleo não produz só a gasolina e o óleo de iso ela produz várias questões que o povo brasileiro usa que o companheiro Alexandre vai trazer para a gente quais foram esses produtos que a empresa produz além do próprio petróleo das questões que saem do petróleo da importância por exemplo da regata aqui na nossa na nossa Minas Gerais na região metropolitana de BH da tanta geração de impostos que essa empresa traz para o Estado de Minas Gerais como a geração de empregos tanto diretos que são os concursados como os outros trabalhadores que integram a Regap quanto o comércio local de toda a região que depende da Regap que está instalada ali então se privatizar ou se fechar como é o desejo do governo Bolsonaro vai trazer um grande prejuízo para Minas Gerais e para toda a comunidade ao redor ali além do grande risco caso queiram vender de acidentes como nós tivemos aí no Acidente na Vale e Mariana e Grumaginho que pode acontecer na Regap aqui em Betim então esse é um pouco do debate que a gente está conversando aqui para trazer para a gente estar dialogando com as pessoas com a Assembleia para a gente estar pensando em uma solução a nível nacional que impeça a venda dessas empresas o ideal já que o governo quer fazer essa venda está colocando como essencial como um bem para o povo brasileiro por que ele não faz uma consulta ao povo Beatriz por que o governo federal não abre um referendo um plebiscito com a população para saber a opinião da população e também o governo Zema aqui em Minas Gerais que quer tirar da Constituição Mineira o referendo popular sobre a consulta se autoriza ou não a venda do Semir de Popasa por exemplo e a nível nacional poderíamos ter um plebiscito para poder decidir sobre a questão das privatizações no Brasil que eu tenho certeza e as pesquisas têm demonstrado isso que o povo brasileiro não quer a privatização das suas empresas porque ele sabe que se privatizar ele terá um grande prejuízo com relação a isso e que se volte a discussão dos royalties do pré-sal para a saúde para a educação que nós estamos vendo durante a pandemia quanto é necessário isso e quanto é necessário investir investir pesado nesses setores para que a gente não passe o que nós estamos passando nessa pandemia aqui no Brasil nessa questão aí dessa crise sanitária colocada aí essa é a minha contribuição Beatriz agradeço aí pelo convite agradeço pela participação nessa audiência e muito obrigado Obrigada Jairo Nogueira Filho nosso presidente da CUT Minas nós vamos ouvir agora as considerações da Sônia Mara representando a Frente Brasil Popular que participa conosco por videoconferência bem-vinda Sônia Olá boa tarde a todos e todas boa tarde Beatriz Serqueira nossa deputada estadual ao CELIN ao Betão que estão aí conosco e também aos colegas aí que vão nos ajudar o Jari e o Gerson que já fizeram a sua colocação um pouco desse debate importantíssimo que nós vamos ter que agarrar de unhas e dentes no estado de Minas Gerais mas também a nível nacional mas primeiro Bia eu queria parabenizar você como professora mas também ao CINDIUT pela luta histórica e heróica que pediu suspensão ao retorno às aulas no dia de ontem das aulas presenciais das nossas crianças onde o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu e concedeu então a vida das nossas crianças dos nossos professores mas também que envolve as famílias está em primeiro lugar imagina se todo esse processo fosse privado inclusive as escolas privadas parte delas estão pedindo para voltar às aulas porque também precisa desse recurso como é que ficaria o nosso país na defesa da educação e também se solidarizar com os trabalhadores terceirizados da CEMIG em Jabuticatuba que foram mortos três trabalhadores dois de 25 anos e um de 35 e que o Jairo estava essa semana tentando ter contato com eles para também ajudar então terceirizar também a um processo da privatização primeiro fazer a afirmação Bia de que a nossa luta ela é histórica lembremos da Petrobras é nossa no Brasil feita pelo povo brasileiro valeu a pena porque hoje nós temos 65% da população do povo brasileiro dizendo que é contra a privatização da Petrobras segunda afirmação é dizer que como o governo Bolsonaro agora não vai abrir plebiscito nós podemos reivindicar mas a gente sabe a postura ele é entreguista não escuta o povo brasileiro mas ao mesmo tempo não tem um projeto de desenvolvimento nacional para o nosso país já fez no último período 51 leilões e está com uma lista de mais de 100 mil ativos que quer entregar aos privatistas parece que a saída desse governo é vender o Brasil é entregar e ter migalhas para dizer que o Brasil não está em crise ou tentar administrar mal mas esconder do povo brasileiro quando na verdade o que está acontecendo é a entrega de tudo aquilo que nós construímos historicamente com as estatais estatais federais ao capital internacional é a entrega do nosso poder porque ter riqueza e se desenvolver significa ter poder isso significa entregar a nossa soberania brasileira aqui no estado de minas gerais é importante sempre nós linkar com o governador que nós temos o meu zema está indo para a mesma linha não é diferente eles estão querendo privatizar as nossas estatais semig copasa codemig e assim por diante é um alinhamento que não dá para entender enquanto brasileiro com o capital internacional que não tem nada a ver com nós que não é solidário que quer sugar tudo aquilo que nós produzimos e aí eu quero repetir aquela pergunta que eu acho que o Gerson que fez alguém compra um negócio que não dá lucro o que é privatizar é privar o povo brasileiro e o estado de ser soberano e construir um projeto de desenvolvimento para o seu país quem vai passar a comandar esse processo dessas empresas que dão lucro sim são bancos e banco quer ter mais uma linha de mais valia absoluta então nós temos que denunciar esse processo nesse sentido essas empresas são muito estratégicas nós estamos falando das das empresas mais estratégicas que servem que fazem serviço ao povo brasileiro quando você privatiza você não tem vínculo com o estado mais o estado não tem vínculo com o povo passa a ser uma relação de oferta e procura de serviços que são vendidos e que passam a ser uma mercadoria então quem tem dinheiro adquire quem não tem não vai ter o recurso não vai ter esse processo de usar do serviço e o Guedes já falou nesses dias que vai querer arrecadar em torno de um trilhão com o processo de privatização na verdade eles vão vender o Brasil e o Brasil não tem preço não é esse o preço daquilo que nós construímos enquanto povo brasileiro quando nós vamos falar da Petrobras nós estamos falando o Jairo já falou também eu acho que o Celinho fez uma boa contextualização do processo nós estamos falando de um símbolo nacional do povo brasileiro de uma empresa que desenvolveu uma das maiores tecnologias do mundo na perfuração de petróleo com um custo de nove dólares ao Brasil é muito baixo comparado com outros países que furam petróleo quase o preço de custo quando tem que vender no mercado internacional e o nosso aproveitamento a qualidade do petróleo do pessoal brasileiro ele é fenomenal ele é um dos melhores no dia 3 de outubro que a Petrobras completou 67 anos nós fizemos atos em todo o Brasil porque nós entendemos que defender a Petrobras é defender geração do emprego ao povo brasileiro no período do FD Fernando Henrique Cardoso para nós ter uma ideia em 2003 a estatal empregava 48 mil trabalhadores próprios 123 mil terceirizados depois nos governos petista 2013 nós estávamos com 80 mil próprios 86 mil próprios e 360 mil trabalhadores terceirizados hoje em 2020 voltou aos números de 2003 então isso significa miséria fome e desemprego essa é a situação colocada no país segundo ponto é a questão do investimento da indústria no Brasil né usar o nosso petróleo aqui desenvolver a nossa tecnologia desenvolver o nosso o nosso projeto nacional imagina um batalhão de trabalhadores com conhecimento soberano e conhecimento soberano acaba sendo segurança nacional e a privatização mata nós temos o exemplo da Vale do Rio Doce que não tem nenhuma responsabilidade com os atingidos com a região metropolitana com com a sociedade desculpa nesse sentido nós também temos que pensar o recurso da Petrobras como investimento para descongelar o preço da saúde e da educação que foi congelado nós precisamos que esse recurso seja pensado nesses dois setores como prioridade e era a nossa luta há um tempo atrás ela pode ser a mediadora nisso tudo que o Jairo falou no preço dos combustíveis é desumano nós pagar cinco reais ao preço de um litro de gasolina e a água daqui para frente se continuar nesse processo de privatização assim como da Copasa vai ao mesmo preço ou até mais caro a gente já paga dez reais seiscentos ml de água no aeroporto aqui de Belo Horizonte então imagina o que que é a privatização hoje se nós juntar o Brasil e a Venezuela olhando todo o nosso potencial ainda em estudo conversando com os companheiros aí da FUP eles falam que pode chegar a um trilhão de baris de petróleo entre Venezuela e Brasil é isso que está colocado em jogo hoje no golpe que teve no Brasil e na tentativa que está sendo feita na Venezuela é muito mais fácil os Estados Unidos pegar o petróleo no Brasil e na Venezuela que chega em quatro dias nos Estados Unidos do que pegar na Arábia Saudita que pode chegar a dois meses para chegar lá e ainda se chegar então nesse sentido para ir inserindo também nós precisamos defender a Petrobras a Petrobras fica em Minas nós podemos dizer que a Aregap em Betim ela é uma das maiores recolhedoras do ICMS no estado de Minas Gerais e lá no município de Betim também se privatizar isso vai para a mão de um dono só não é mais para a mão da nação não é mais para o povo mineiro olha que crime isso entendendo que o ICMS é um dos principais impostos hoje que compõe a receita do estado de Minas Gerais três desafios então para nós tentar dar continuidade nesse processo nacionalmente aqui em Minas nós vamos ter que travar uma luta incansável para não privatizar nada se privatizar nós vamos ter que acumular força para revogar as privatizações porque em país privatizado não se vive você vive sobre o poder de outros que não conhecem a sua realidade acho que o Chile é um pouco exemplo disso então nós vamos ter que ter força do nosso povo mineiro brasileiro para defender a soberania e os nossos recursos naturais e que os trabalhadores sejam respeitados que não sejam terceirizados e que essa riqueza seja distribuída para o nosso povo uma outra questão é de que esses 65% do povo que é hoje contra a privatização da Petrobras nós precisamos transformar ele em 99% 1% dos ricos não precisa nem estar com nós mas também não pode mandar na nossa soberania não pode mandar no nosso projeto nesse sentido eu acho que enquanto assembleia havia os deputados nós temos que travar aqui em Minas e acompanhar ficar no pé do governador para nós não deixar e popularizar esse debate e desgastar o governo para não privatizar nada do que nós construímos com o nosso suor aqui em Minas acho que essa é a nossa tarefa no próximo período e eu sei que vocês aí dentro da assembleia estão fazendo todo esse acompanhamento todo esse acompanhamento todo esse debate agora a nossa tarefa também quanto os movimentos sociais Frente Brasil Popular nós precisamos chegar no povo e o povo precisa ter essas informações então nesse sentido Petrobras fica no Brasil Petrobras fica em Minas Petróleo água e energia não são mercadorias obrigado Bia um forte abraço aí a todos e todas os companheiros e companheiras firmes na luta nós que agradecemos Sônia pela importante participação por esse debate muito bom mesmo que virtualmente que nós tenhamos voltado as discussões aos debates das nossas comissões eu passo imediatamente então a palavra para o Alexandre Finamori que é o coordenador do Sindipetro Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais para que ele traga as suas contribuições Obrigado Bia cumprimento todos os companheiros e companheiras em seu nome e vou tentar aqui fazer um breve histórico para também não postergar muito considerando que o nosso colega Guilherme vai trazer mais um cenário de Minas e da Refinaguer Belpassos mais especificamente porque discutir o petróleo discutir a Petrobras está dentro de um contexto geopolítico dentro de uma disputa internacional não dá para tratar apenas como imposto ou questões que são de imediato o primeiro posto de petróleo descoberto no mundo foi em 1859 lá nos Estados Unidos pelo Rockefeller que depois formou o Standard Oil a partir daí se tornou uma grande empresa de petróleo que começou a dominar o setor em 1911 teve que ser quebrada essa empresa que era o Standard Oil que se transformou em quatro e essas quatro empresas juntando com mais três formaram o cartel das sete irmãs ou seja você tinha lá sete empresas que dominavam o petróleo no mundo isso era uma força muito grande de política no período até o Celinho citou o pós-guerra segunda guerra mundial em 1945 a indústria teve um crescimento muito forte e com o crescimento da indústria o crescimento do consumo de petróleo também foi muito considerável levando ao entendimento mundial dos estados sobre a necessidade de nacionalizar a produção você começou a ter nacionalização da produção no Oriente Médio no México na Venezuela e aqui no Brasil nem dessa lógica mundial da importância do petróleo começou o movimento do petróleo é nosso no entendimento também que sem o petróleo sem o controle da energia você não ia conseguir gerar a nossa indústria nacional com isso foi criada em 1953 a nossa querida Petrobras que hoje faz em 67 anos Petrobras foi criada em 1953 mas não achava petróleo no Brasil não achava petróleo em terra enquanto isso foi criando outras áreas de atividade como as refinarias a nossa refinaria Gabriel Passos foi criada em 1968 porque mesmo ainda não achando petróleo era mais barato importar petróleo e destilar para distribuir no Brasil do que importar todos os derivados a Petrobras só foi achar petróleo pela primeira vez em 1974 e foi no mar em 1964 nós já estávamos explorando na Bacia de Campos uma das primeiras empresas a ter expertise de explorar em mar esse histórico é só para lembrar que se não fosse a Petrobras a gente não teria nem refinaria no Brasil se não fosse a Petrobras a gente não teria exploração de petróleo em mar porque não houve interesse em nenhum outro local onde não havia petróleo em terra nesse período na iniciativa privada resolver esse problema em 1973 e 79 nós tivemos dois choques de petróleo onde o mundo todo ficou caótico porque se teve duas disparadas por crises geopolíticas lá no Oriente Médio esforçou mais ainda a Petrobras ter que aumentar sua necessidade de achar petróleo mesmo que seja no mar isso era caro isso endividou a empresa mas Estado com um projeto nacional energético foi lá e cumpriu em 1997 já nessa lógica mais liberal que o Brasil passava Fernando Henrique tentou privatizar a Petrobras fez de tudo sucateou nossa empresa sucateou nossas plataformas ele acabou com o monopólio nacional do petróleo em 1997 o que ele conseguiu com isso? alguma empresa veio investir no Brasil? não o que ele conseguiu com isso foi afundar uma plataforma nossa com sucateamento então a indústria do petróleo no Brasil já é aberta desde 97 por que não construíram refinarias? por que não vieram explorar ou descobrir o petróleo no Brasil? não não fizeram só em 2008 que a Petrobras conseguiu fazer a primeira descoberta do pré-sal período Lula mas o pré-sal já era sondado com uma grande possibilidade no período Fernando Henrique mas o governo Fernando Henrique não estava preocupado com o futuro energético do país e não quis explorar e investir no pré-sal Lula foi lá entendendo a necessidade porque a nossa produção que era ainda na Bacia de Campos na Bacia de Santos já estava em decaimento o Brasil ia perder a sua produção de petróleo então o pré-sal era o futuro do país na época vocês viam matérias da Globo de outras revistas menosprezando a descoberta do pré-sal falando que o governo Lula estava colocando como uma grande descoberta e era a grande descoberta hoje a produção do pré-sal é mais da metade da produção nacional de óleo em 2010 já com a Dilma naquele contexto onde nós sabemos do interesse internacional sobre o Brasil lembramos o grampo dos Estados Unidos sobre o governo Dilma sobre a diretoria da Petrobras um grampo provado teve depois a desculpa do Obama para o Brasil mas tinha o interesse internacional na Petrobras em 2010 a Dilma fez a lei da partilha que ainda não era o que nós queríamos a gente queria petróleo todo para o Brasil mas naquela correlação política foi o possível no momento e nessa lei da partilha 30% de todo petróleo no pré-sal era da Petrobras e a operação seria da Petrobras operação única por que isso era importante porque só quem sabia explorar em águas profundas era a Petrobras então a operação única era garantir que a nossa tecnologia não seria entregue de mãos de mão beijada em 2013 uma importagem do Wikileaks abre documentos de trocas de e-mails do José Serra com executivos a Shell em mês de 2010 ele prometendo que se ele fosse eleito ele acabaria com a lei da partilha e com a operação única da Petrobras vamos lembrar desse nome José Serra é bem importante em 2014 veio a Lava Jato a Lava Jato ela tinha uma intenção por trás de todo aquele circo por que? você não atacou o CPF de quem cometeu o crime você atacou o CNPJ da empresa a Lava Jato ela atacou a Petrobras não quem corrompeu a Petrobras desmontou o nome da indústria era uma campanha negativa contra a nossa indústria do petróleo e agora dados da época de 2016 que com a Lava Jato houve uma retração de 7% na construção civil houve uma retirada de 3 milhões de empregos na cadeia de óleo e gás porque novamente a Lava Jato não atacou o CPF dos corruptores atacou o CNPJ da maior empresa brasileira e quem paga por isso é todo o parque industrial a nossa indústria naval acabou com a Lava Jato uma indústria naval que só foi criada graças ao projeto industrial do governo Dilma onde o pré-sal trazia o conteúdo local parte de toda a tecnologia usada no pré-sal teria que ser realizada pelo Brasil então mesmo as estrangeiras que eram parceiras da Petrobras tinham que investir na indústria brasileira porque teria que ter equipamentos brasileiros isso é um governo usando uma grande riqueza para desenvolver uma indústria nacional porque a maioria dos países que tem descoberta de petróleo e não tem um projeto de estado para o petróleo cai numa doença que nós chamamos doença holandesa o que é aqui o que seria isso você vive a partir de uma commodity e quando ela acaba você entra em crise você é escravo daquela commodity então esse projeto contra o local era usar o pré-sal usar o petróleo nacional para o próximo período industrial pós-petróleo em 2016 veio o golpe contra a presidente Dilma esse golpe também muito vinculado à indústria do petróleo ainda em 2016 José Serra apresenta um projeto que ele apresentou em 2015 e aprovado em 2016 já com Michel Temer que era acabar com a partilha e acabar com a operação única da Petrobras a mesma denúncia que foi feita em 2010 em 2013 e referente aos meses de 2010 a partir daí a Petrobras já com Michel Temer Pedro Parente faz parcerias com a Shell com a Chevron e principalmente com a Shell que foi quem fez o acordo com José Serra e nessa parceria a Petrobras fazia apoio mútuo de compartilhar a tecnologia a Shell e a Petrobras compartilharam a tecnologia do pré-sal ou seja a Petrobras forneceu para a Shell todo o nosso conhecimento acumulado por que isso é importante porque na costa africana já era também sabido da possibilidade de um pré-sal africano porque se você pegar da Pangeia a divisão dos continentes a formação morfológica ali da costa brasileira é próxima da mesma formação africana em 2018 o Jair citou sobre o preço do gás desde 2016 quando se começou a aplicar essa paridade de peso internacional que acho que o Guilherme vai até entrar mais sobre os preços do combustível no Brasil começaram a subir em 2018 o estudo do IBGE 20% das famílias brasileiras já não usavam mais gás de cozinha usavam lenha ou carvão porque não tinham condições de comprar gás de cozinha então um país produtor de petróleo um país que foi para a rua pelo petróleo é nosso um país que descobriu o pré-sal não fornecia gás de cozinha para os seus moradores depois disso desde 2016 que vem esse ataque contra a Petrobras petroleiros e petroleiras os professores que foram muito fortes em 2010 nos ajudando na lei da partilha no movimento do petróleo é nosso de novo que infelizmente viemos retomar e várias integrantes da sociedade civil organizada estão na luta para defender a Petrobras nós fizemos uma greve em 2020 agora em fevereiro com mais de 23 mil trabalhadores que pararam cruzaram os braços por causa de demissões no Paraná e nessa greve nós conseguimos estourar um pouco nossa bolha e fomos nós fomos recebidos pelo presidente das casas do Senado e da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e de lá saiu um compromisso deles procurarem o STF alegando que as vendas das refinarias é uma ilegalidade porque o que eles estão fazendo como a Sônia falou muito bem 65% da população brasileira é contra privatizar a Petrobras mas esse governo da fake news consegue mudar o nome das coisas então o que eles estão fazendo eles não estão privatizando eles separam as refinarias em subsidiárias e fazem desinvestimento que é uma palavra que ninguém entende e assim esvazia a Petrobras no final vai ter só uma sala no escritório lá no Rio e a Petrobras não foi privatizada mas qual Petrobras é essa que sobrou então como eles sabem que a população é contra a privatização eles usam de subterfúgios para disfarçar o processo e essa seria a reclamação constitucional que o Senado e a Câmara dos Deputados fariam e fizeram ao STF infelizmente no STF o julgamento que teria que avaliar a ilegalidade das vendas virou uma defesa do plano de negócio da Petrobras a leitura dos votos dos ministros era leitura do plano de negócio feito pelo Paulo Guedes castelo branco da Petrobras dando um aval para essas privatizações vender as refinarias que o Guilherme vai entrar bem mais vai gerar um problema no país qual é esse problema? nós já vendemos a abertura e a distribuidura já perdemos a nossa integralidade da cadeia que é produzir o óleo que é o petróleo as refinarias para destilar derivar e a BR para distribuir estão quebrando as cadeias vendendo as refinarias onde você tem uma lógica integrada desde a época do período militar que as refinarias estão em regiões e abastece todo o Brasil se faltar hoje gasolina em Minas você aumenta a carga de São Paulo faz uma logística e abastece aqui porque a Petrobras é integrada nacionalmente você vendendo cada refinaria para uma empresa cada refinaria cada empresa vai comprar não só uma refinaria vai comprar o mercado consumidor e ela é responsável do mercado consumidor quem poderá competir com ela qualquer pessoa que trouxer derivado gasolina ou diesel de outro local do mundo Europa Estados Unidos contabilizar o preço do navio os encargos de importação para entrar no país a logística para chegar no interior do país se for aqui na Regap por exemplo então se alguém comprar a Regap ele poderá subir o preço até o valor que equipará a quem comprou uma gasolina lá na Europa transportou de navio passou pela alfândega e trouxe de anel rodoviário até o interior de Minas então não tem competição será um monopólio regional e esse estudo feito pela PUC Rio que é uma escola de economia reconhecindamente como liberal chegou nessa conclusão e a própria NP também já declarou que sem a Petrobras ela não está preparada para garantir o abastecimento e poderá ter apagões energéticos no interior do país porque não terá a Petrobras dessa forma integrada para garantir e pensar o óleo a comode pensar o petróleo como uma comode qualquer é uma extrema ignorância ou uma má fé eu não acredito em ignorância do governo é uma má fé de entregar nossas riquezas para o exterior porque é uma disputa internacional que existe o petróleo o tanto de guerra que já ocorreu no Oriente Médio e até hoje ocorre as novas descobertas de petróleo estão sendo o pré-sal brasileiro o cheio o gás americano o pré-sal na costa africana e agora no passado desde 2018 a maior descoberta dos últimos tempos foi na Guiana aqui na América do Sul então os estudiosos os geólogos falam que as descobertas do petróleo que eram no passado no Oriente Médio migraram para a América do Sul e África mas na verdade para o Oceano Atlântico então o Oceano hoje o Atlântico é o novo Oriente Médio os interesses internacionais sobre o nosso território é muito grande lembrando que em 2008 na descoberta do pré-sal os Estados Unidos retomou com a sua quarta frota naval que era uma frota naval que estava parada desde a Segunda Guerra Mundial que fica aqui no continente da América do Sul eles retomaram por causa da importância do pré-sal então esses interesses sobre o petróleo lembrando ainda que a nossa produção de derivados tende a ficar estável porque não estamos com sua refinaria e a indústria continua crescendo nós precisaríamos ainda mais de derivado e de petróleo e nós estamos nos entregando nossas refinarias e produção para as empresas estrangeiras o futuro energético do país vai ficar na mão do setor privado você não terá mais um planejamento estratégico da Agência Nacional de Energia sobre um setor de petróleo porque estará ao bel prazer dos interesses comerciais das estrangeiras lembrando também que nós estamos hoje em uma guerra comercial Estados Unidos e China quem é o maior consumidor hoje de petróleo do mundo que antes era Estados Unidos hoje é na Ásia é a China quem é o maior produtor hoje do mundo de petróleo que não é mais do Oriente Médio é os Estados Unidos com o Cheio Gas mas é um petróleo que deve acabar em duas décadas então o interesse americano também no Brasil na Venezuela agora na Guiana para sustentar sua produção de petróleo é muito alto e o interesse da China em suprir sua produção de petróleo para abastecer sua indústria já que o maior produtor hoje é o seu maior rival comercial também é muito claro então o Brasil está parecendo que não entende os interesses por causa de petróleo entre a nossa indústria vendo toda essa abril internacional nós estamos aqui o que? achando como Paulo Guedes fala como Castelo Branco que se diz ah o petróleo é uma commodities como arroz eu acho que é por isso que o arroz então está subindo tanto o arroz falou assim então vamos ficar igual ao petróleo então entregar nossas refinarias hoje é você aumentar o preço dos derivados para a população é você abrir mão da nossa soberania energética e é acima de tudo abrir mão de um projeto industrial brasileiro lembrando que pós pandemia a crise trabalhista deverá ser a maior da nossa história em torno de 20% do desemprego sem estatais fortes como Petrobras Letrobras Correios Semicopaz aqui em Minas dentre outras você pede ferramentas do Estado de recuperar a economia então por isso que a gente fala muitas vezes nossos atos e é uma coisa realmente que nós acreditamos não só ideologicamente como tecnicamente pelos estudos defender a Petrobras é sim defender o Brasil Obrigada Alexandre enquanto você didaticamente nos explicava eu me lembrava da greve dos caminhoneiros aquela greve tem tudo a ver com o que nós estamos conversando agora porque toda tudo que originou aquele intenso movimento diz respeito a política adotada na Petrobras e diz respeito ao futuro conforme você nos explicou então é por isso que eu insisto em fazer sempre espaços de escuta de quem entende então você trouxe todo o debate de forma muito pedagógica as consequências para a vida das pessoas já nos espantava muito o crescente número de famílias que não conseguiam pagar o botijão de gás e portanto estavam fazendo opções por outras formas que inclusive geravam muitos acidentes com queimaduras e tudo a ver com o debate que você está trazendo aqui então por isso a importância dessa discussão para que as pessoas possam acompanhar possam compreender e entenderem o quão estratégica é a Petrobras para o país e a vergonha de nós termos governantes que abrem mão da soberania quando a gente faz luta contra privatizações a gente compara com outros países recentemente há um tempo atrás quando nós perdemos as usinas da Semig veio o estatal de outro país comprar então os países não abrem mão daquilo que é estratégico para eles daquilo que se relaciona à soberania e a vergonha de como o Brasil está abrindo mão o Brasil através do seu governo porque a população não é consultada a população não participa nós lamentavelmente temos no Brasil uma dinâmica muito ruim porque a população não é consultada sobre temas que interferem diretamente na sua vida como se a única consulta que pudesse ser feita a ela é a eleição a cada dois anos nós temos eleições no país então eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez em 2019 nós fizemos muitas atividades aqui acolhidas na comissão de trabalho inclusive uma frente em defesa da Petrobras porque isso é fundamental da próxima greve dos caminhoneiros nós vamos nos lembrar exatamente dessa luta que nós estamos fazendo porque tem tudo a ver com a luta de cada trabalhador que precisa do combustível de cada família que precisa do botijão de gás vocês fizeram campanhas que foram muito didáticas também repassando a população aqui em Belo Horizonte vocês tiveram mais de uma ação nesse sentido repassando a população o botijão de gás do preço que ele deveria ser não fosse toda essa essa opção política do governo federal então agradeço muito pedagógica a forma como você trouxe o debate para que as pessoas compreendam e as pessoas possam se somar à defesa daquilo que é delas porque é disso que nós estamos falando Sônia Mária lembrava da importância da Petrobras dos números de empregos Petrobras já foi responsável por 13% da geração de empregos no país e 15% da produção de riqueza nós não estamos falando de pouca coisa então o desemprego como nós temos no Brasil é em certa medida resultado exatamente desses ataques e dessa dilapidação que a nossa Petrobras vive eu vou passar agora para as considerações do Guilherme o Guilherme que é do Comitê Mineiro em Defesa da Petrobras de novo muito me espanta como a gente não tem um governo do Estado que defenda a Petrobras pela sua importância na economia do Estado pela sua importância na economia dos municípios onde ela está localizada então cabe a nós aqui na Assembleia exatamente fazermos esse debate nós já havíamos nos comprometido com vocês vamos organizar assim como nós fizemos no caso do Fundeb aí foi lá pela Comissão de Educação mas nós construímos um posicionamento que foi assinado por 67 parlamentares mineiros na defesa da aprovação do Fundeb que foi a PEC 15 já foi em votação e qual foi a minha surpresa quando do debate no período da votação acabou sendo o nosso documento aqui da Assembleia o único posicionamento de Minas Gerais porque o governador sequer quis assinar uma carta em defesa da votação do Fundeb ele fala que carta não é assinatura em carta que define a atuação o problema é que a gente não viu mais nada então a gente não sabe o que ele fez assinar a carta ele não assinava ele não fez outra coisa justificando que não era só carta enfim ficou sem fazer nada quem foi lá defender quase 200 municípios que receberão recursos a mais com a aprovação do Fundeb foi a Assembleia Legislativa da mesma forma nós já temos o compromisso de produzir uma carta em defesa da nossa da nossa regapa em defesa da Petrobras em Minas Gerais então passo para as suas considerações para que você dê sequência a esse importante debate aqui na Comissão de Trabalho já agradecendo pela sua presença obrigado deputada Beatriz Serqueira obrigado eu queria agradecer aos demais deputados pela oportunidade de falar o Comitê Mineiro em Defesa do Sistema Petrobras vem já desde o anúncio do primeiro anúncio da venda das refinarias que foi feito ainda no governo Michel Temer estudando os motivos que levaram o governo federal a fazer essa opção pela venda dos ativos de refino pela como diz o próprio governo federal pela quebra desse pseudo monopólio da Petrobras então mas antes de falar sobre isso eu queria relembrar alguns pontos talvez eu seja um pouco repetitivo mas acho que o tema é importante e eu queria também aproveitar ao invés de fazer uma análise política como todo mundo que falou antes de mim fez e essa análise política ela é extremamente importante eu queria tentar fazer uma análise mais técnica do assunto então eu queria começar com algumas informações que são importantes o petróleo é um recurso estratégico para o mundo para a geopolítica mundial nesse sentido o petróleo hoje o petróleo e seus derivados são responsáveis pela geração de energia é o recurso mais utilizado na produção e na geração de energia é o recurso energético mais utilizado no mundo é importante também que todo mundo saiba que ao contrário do que o senso comum nos leva a imaginar que o ciclo do petróleo está em declínio isso não é bem verdade é provavelmente ainda nos próximos 30 anos o petróleo continuará sendo ainda o recurso natural mais utilizado na geração na produção de energia diante desse cenário o colega Alexandre falou de maneira muito importante o governo brasileiro elaborou uma estratégia de garantir derivados de petróleo para o Brasil para todos os estados brasileiros através da construção de um parque de refino integrado esse parque de refino ele está disposto não só o parque de refino mas toda a sua estrutura logística ou seja que permite a chegada de petróleo cru para ser refinado e depois a distribuição do petróleo dos derivados de petróleo produzidos a disposição espacial nos estados foi feita de tal maneira que se possibilitasse que se garantisse o abastecimento em todo o território nacional então nós temos refinarias na grande dispostas na grande maioria dos estados brasileiros e a gente tem uma concentração de refinarias também no sudeste onde a gente tem a maior densidade populacional o maior consumo outro dado que é muito importante com o pré-sal com a descoberta do pré-sal com a produção com a entrada de produção dos campos do pré-sal o Brasil atingiu um patamar que é restrito que só alguns países no mundo tem que é não ser mais dependente do petróleo e aí dependente de importações do petróleo ou seja a quantidade de petróleo que a gente produz em território nacional é maior do que a quantidade de petróleo que a gente consome em território nacional porém e aí é importante para o que nós estamos discutindo nós ainda somos dependentes da importação de derivados e essa estratégia do governo federal ela vem dialogar com este problema todos os estudos que o comitê mineiro vem lendo estudando e aprofundando fazem com que a gente tenha uma memória não muito não muito boa mas faz com que a gente lembre como se a gente estivesse na década de 90 todo mundo acho que todo mundo se lembra do que aconteceu no final do segundo governo do Fernando Henrique quando a gente teve um apagão energético e esse apagão energético ele foi provocado pela falta de investimento e pela falta de infraestrutura no setor energético e o que nós podemos é o que é provável que aconteça no Brasil nos próximos anos é que se a gente se a gente de fato tiver uma retomada no crescimento e a gente volte né volte a crescer ter um reaquecimento da economia nacional é provável que a gente tenha escassez de derivados de petróleo tem um estudo realizado pelo governo pelo BNDES de 2018 que aponta que com a entrada em produção do segundo trem da refinaria da R-Nest da refinaria de Pernambuco esse segundo trem por sinal ele não não foi concluído não está ativo mas se ele tivesse ativo e se o Brasil mesmo que ele ativo e se o Brasil crescesse a taxa superiores a 2,5% nós não teríamos petróleo suficiente então esse estudo aponta para uma necessidade de investimentos tanto em produção de derivados de petróleo quanto em quanto em logística de distribuição né desses derivados então qual foi então o problema está aí eu estou querendo fazer essa discussão para tentar assim fazer fazendo um ensaio como se se essa fosse a questão central se a questão do abastecimento fosse a questão central a gente sabe que existem outros interesses geopolíticos que foram citados anteriormente que são de certa forma até mais importantes do que esse mas vamos vamos fazer esse exercício de se ater a essa questão técnica do abastecimento de combustível então o governo federal já no governo Michel Temer começa a colocar em prática um plano neoliberal que a gente já viu na década de 90 que já não deu certo aqui no Brasil e que já não deu certo no mundo nós temos não existe nenhuma evidência empírica de sucesso desse plano neoliberal e esse plano é colocado em prática no governo Michel Temer com a venda das refinarias então qual é a ideia qual é o plano principal disso o plano principal é atrair investimentos internacionais investimentos estrangeiros para que se pudesse aumentar a capacidade de produção de derivados no território nacional e de outra forma também criar condições para que a gente consiga também importar esses derivados ou seja ter a segurança de que esses derivados importados fossem garantidos para o território nacional acontece que existe um erro muito grave na interpretação dessa política em primeiro lugar porque a primeira ação que veio foi a implementação da política de paridade de preços internacionais preços de importação o que isso quer dizer isso quer dizer que hoje não só o cidadão brasileiro mas toda a indústria nacional toda a logística nacional paga preços do diesel o preço da gasolina como se ele estivesse fazendo a compra em outro país ou seja aqui no Brasil as empresas brasileiras e aí fala-se tanto em competitividade melhorar a competitividade das empresas nacionais as empresas brasileiras hoje pagam um preço que não era necessário que elas pagassem que é o preço do frete de transporte de cabotagem que já está associado então hoje o preço dos combustíveis já é inflacionado algo que não havia necessidade na medida em que nós somos como eu disse no início nós já não somos mais dependentes do petróleo da importação de petróleo na medida em que produzimos isso no pré-sal então seguindo essa análise o governo faz uma aposta num investimento estrangeiro para dar conta daquilo que era que fundamentalmente é papel do Estado e papel do Estado como está disposto na Constituição Federal o monopólio do petróleo e de seus derivados está descrito na Constituição Federal então é papel do Estado prover esse abastecimento e hoje quem faz isso de maneira muito eficiente é a Petrobras é a Petrobras que garante que chegue combustível que chegue gasolina nos lugares mais distantes a preços justos a preços que são módicos fora desse cenário o companheiro Alexandre já mencionou existe um estudo realizado pela PUC do Rio de Janeiro que demonstra que a venda desses ativos que foram selecionados e eles foram selecionados com a desculpa de que se ia produzir um mercado competitivo aqui no Brasil esse estudo aponta exatamente o oposto e por que que ele diz isso ele faz duas ele faz duas análises a primeira delas é se haveria de fato interferência entre os mercados das refinarias que seriam vendidas para que se pudesse ser criado um mercado de concorrência e a resposta é que não haverá e isso é muito óbvio porque o parque de refino nacional criado pela Petrobras criado pelos governos anteriores ele foi desenhado não com a ideia da concorrência na mente mas sim com o interesse do abastecimento de todo o território nacional o segundo ponto analisado por esse estudo da PUC do Rio de Janeiro é que não há a estrutura logística de transporte desses produtos para que de fato as pessoas que estão localizadas em uma determinada região de atuação de uma refinaria pudessem receber produtos de outra refinaria e a resposta desse estudo também é muito clara na medida em que não há infraestrutura para que esses produtos sejam concorrentes então o que de fato vai acontecer com a venda desses ativos de refino que o governo federal está propondo é na realidade a criação de monopólios privados desse recurso que é tão que é tão caro e a criação desse monopólio de modo muito óbvio vai impactar imediatamente no aumento dos preços dos combustíveis porque não há concorrência você não vai pegar o seu automóvel vai parar no posto de gasolina da esquina da sua casa vai olhar o preço vai falar assim não quero abastecer com esse combustível que veio da Regap não eu vou me deslocar até o estado do Rio de Janeiro para abastecer no posto de gasolina que é atendido pela refinaria do que de Caxias no estado do Rio essa lógica não existe não haverá então o impacto imediato e a curto prazo da venda desses ativos é do aumento de custo isso sem falar de um outro fator importante que também elevará os custos que está relacionado com a amortização dos investimentos nosso parque de refino ele foi construído a partir da década de 60 ou seja os recursos que foram utilizados para a construção dessas refinarias já está praticamente amortizado houveram alguns investimentos agora no início dos primeiros governos no governo Lula no governo Dilma para que houvesse um incremento na capacidade de produção dessas refinarias e um investimento na qualidade dos combustíveis e esse investimento obviamente ele também já vem sendo amortizado então o que vai acontecer é que quem for comprar essas refinarias automaticamente vai passar a ter que ser remunerado pelo investimento que foi feito e essa remuneração hoje ela não existe ou seja automaticamente a gente coloca um delta a mais no preço de todos os derivados de combustíveis então ou seja o governo federal mira numa tentativa de buscar investimentos externos para aumentar a capacidade produtiva não vai não vai ter esse objetivo atendido e vai ficar refém do monopólio privado que vai deter 50% do refino nacional ou seja não haverá mais a possibilidade do controle dos preços como foi necessário agora recentemente na greve dos caminhoneiros que foi mencionada pela deputada Beatriz Serqueira de maneira tão brilhante naquela naquela greve dos caminhoneiros houve sim a necessidade de intervenção direta no preço do óleo diesel para que a greve fosse encerrada então é é notável é fácil de ser percebido que essa estratégia além da gente já ter o histórico da década de 90 que que mostra que que essas privatizações não trouxeram efetivamente nenhum ganho real para a população não há e aí eu vou repetir aqui o esse mesmo estudo do BNDES que que fala sobre que fala sobre a necessidade de aumento da capacidade de derivados aqui no Brasil ele também afirma que a venda dos ativos no refino não necessariamente levará que fará com que esses esses compradores investam em aumento dessa capacidade um outro fator que é importante de ser de ser muito bem entendido é que a refinaria regap aqui em Minas ela é ela é uma refinaria que tem uma elevada tancagem ela ela não é só não funciona só como uma refinaria mas ela funciona também como um terminal uma das coisas que pode acontecer que tem na realidade grande risco de acontecer e esse cluster ele está sendo vendido a refinaria a capacidade de armazenamento e os dutos que levam até o terminal de abastecimento que fica no litoral do estado do Rio de Janeiro então esse cluster que está sendo vendido todo existe um risco muito elevado de que o comprador desative a refinaria e passe a importar os derivados de fora e aproveite apenas a tancagem da refinaria o que vai impactar de forma direta como também já foi dito aqui no ICMS na carga tributária que é arrecadada pelo estado a REGAP é hoje a maior fonte de recolhedores de ICMS do estado de Minas Gerais com todas essas questões que eu estou abordando aqui elas necessariamente precisam do debate público porque só com o debate público é que a gente pode entender o tamanho da tragédia que está tão próxima a gente está na beirada do precipício do ponto de vista econômico e com a venda das refinarias eles vão empurrar ainda mais a gente em direção ao fundo do poço eu mencionei mais no início da minha fala e vou repetir não há necessidade de que o nosso mercado interno pague os preços de paridade de importação não há necessidade é claro que a gente precisa que a Petrobras continue sendo uma empresa lucrativa rentável para que ela consiga reinvestir o seu capital em mais descobertas no aumento do parque de refino ou seja o preço dos derivados de petróleo deveria ser o custo da sua produção mais uma pequena remuneração de capital e obviamente os custos logísticos todos os custos que são somados para que esse combustível chegue no mercado consumidor chegue no destino e o que acontece hoje é que a gente coloca junto de toda dessa composição de preço uma série de valores que não são nem utilizados a gente bota no preço o frete do barco que vai trazer o combustível que hipoteticamente traria um combustível importado de um outro lugar quer dizer não faz nenhum sentido e é anticompetível isso machuca isso fere gravemente a competitividade da indústria nacional isso não é discutido isso não está sendo debatido isso isso pôde de alguma forma ser discutido na greve dos caminhoneiros e hoje esse debate é invisibilizado eu queria ainda falar sobre outro tema que também é importante que além do abastecimento a Petrobras em acordo com o governo com o interesse da população investiu na qualidade dos seus combustíveis então hoje o parque de refino nacional produz o diesel com baixíssimo teor de enxofre não há garantia de que os compradores continuarão investindo em combustíveis que vão necessariamente produzir menores índices de poluição menores índices de contaminação do ar a política de controle de emissões ela pode ficar também fatalmente ferida na medida em que as refinarias vão ser colocadas a venda e um outro impacto importantíssimo que precisa ser mencionado agora 5 de novembro se eu não estiver enganado com a data a gente vai comemorar comemorar não é a palavra nós vamos recordar o desastre de Mariana do rompimento da barragem e nós podemos ter aqui na refinaria de Minas Gerais também um desastre de proporções catastróficas com por exemplo uma falha em algum equipamento ou rompimento de alguma esfera de gás que impactaria de maneira muito danosa não só a refinaria mas como toda a comunidade vizinha de Ibirité e de Betim diante de todo esse cenário é urgente que o poder legislativo e aí fico muito feliz e parabenizo a iniciativa dessa comissão de trazer esse debate para o público e gostaria também de convocar a população a de alguma forma também apoiar essa luta essa nossa luta o comitê mineiro em defesa do sistema Petrobras iniciou uma campanha junto com a federação única dos petroleiros a FUP e junto com a frente parlamentar mista em defesa da Petrobras que é o Petrobras fica e aqui em Minas Gerais Petrobras fica em Minas não só a refinaria Gabriel Passos que já está em processo avançado de venda é bom que se diga acho que nós não mencionamos isso aqui e é bom que se diga a Regap está num processo avançado hoje ela já está na fase vinculante da sua venda ou seja já recebeu propostas e vai passar para a fase de negociação brevemente mas ainda há tempo de fazer esse enfrentamento no mais se também as pessoas tiverem dúvida eu queria deixar o endereço do nosso site que é www.petrobras fica-mg ponto com ponto br lá também tem um número de whatsapp onde a gente pode responder a dúvidas e agradeço pelo convite mais uma vez verdade nós que agradecemos Guilherme exatamente esse é o nosso objetivo é muito difícil fazer audiência nas condições que nós estamos fazendo na auditória completamente vazia mas ainda assim a gente tem que concentrar num ponto para falar porque nós estamos acostumados a um debate com as pessoas então eu comentava aqui com o Alexandre o quão difícil é audiências nessas condições mas são as condições possíveis dentro de uma pandemia e é importante que nós a façamos as pessoas não estão fisicamente mas podem nos acompanhar pela TV Assembleia pelos canais Assembleia Legislativa e é exatamente esse o nosso objetivo continuar debatendo sobre um assunto que é tão importante e que o governo e a mídia corporativa falam numa linguagem que fica impossível a população compreender então é como se o preço dos combustíveis o preço do gás de cozinha fossem consequências da vida e vocês nos ensinaram de forma muito didática que o que cada família paga no preço do gás de cozinha é resultado de uma opção política do governo e é isso que nós precisamos debater que outras opções políticas podem ser tomadas e questionarmos cada vez mais que opções são essas que fazem o povo pagar a conta e a conta está muito cara nós voltamos com a fome com a miséria com o desemprego a importância da discussão da indústria nacional de fato esse debate sumiu é como se ele não existisse aqui em Minas Gerais as pessoas acham que o desenvolvimento ele virá somente pelo mercado o Estado tem que desaparecer é exatamente o contrário a crise econômica mundial que nós enfrentamos em 2008 ela não foi tão severa no Brasil exatamente porque nós tivemos uma Petrobras nós tivemos um Banco do Brasil nós tivemos uma Caixa Econômica Federal que aportaram recursos fizeram investimentos investiram na produção de riqueza do país garantiram emprego o que agora a gente não não vê então é muito importante a gente vai debatendo porque essa é a disputa da formação de opinião com uma visão e uma opinião que as pessoas não vão encontrar com muita frequência então acho que essa importância da iniciativa então parabenizo o Comitê Mineiro parabenizo o Sindipetro a Frente Brasil Popular CUT Minas e CTB por essa nossa articulação aqui hoje nós em 2019 fizemos lançamento da frente parlamentar em defesa da Petrobras nós vamos retomar o planejamento dessa frente porque é preciso que ela dê respostas nós precisamos de ações concretas em relação a nossa regape ano passado nós fizemos o debate sobre a usina Darcy Ribeiro em Montes Claros mostrando a importância dela então nós vamos retomando esses debates agora com as comissões voltaram depois de um período de restrição em função da pandemia do novo coronavírus eu quero agradecer na verdade nós é que temos que agradecer pela disponibilidade militante de vocês vocês saem da tarefa corporativa que o sindicato tem a obrigação de cuidar e saem para fazer esse diálogo com a população para que nós possamos compreender cada vez melhor o que está acontecendo e como a gente altera a realidade tem duas participações que talvez vocês podem 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 explicar que acho que inclusive até propicia o debate as duas são da mesma pessoa Noé em Belo Horizonte ele pergunta o seguinte por que a partir de outubro de 2016 com a implantação da política de paridade de preços internacionais PPI os preços do combustível subiram tanto no Brasil mesmo tendo caído no mundo assim que o preço do petróleo caiu eu estou quase como uma prova eu acho que eu sei essa resposta mas não é minha tarefa respondê-la ele também pergunta com a pandemia preço da gasolina baixou 49% na refinaria e apenas 17% nos postos a diferença segundo o Noé que nos mandou a participação foi embolsada pelas distribuidoras postos e impostos essa fatia que era de 2,55 2,55 reais por litro subiu para 3,25 reais o litro haveria como explicar o aumento tão vertiginoso de lucros em plena queda acentuada na demanda vocês podem responder quem responde responde primeiro a segunda como é que você quer responder a primeira responde a segunda pode ser pode ser é bom que a gente não é bom que tem algum debate bom só antes de você responder o Betão o professor Betão pediu a palavra e na sequência eu te passo para você responder deputado Betão obrigado Bia que eu preciso me despedir rapidamente que eu já estou atrasado para uma outra reunião mas eu queria agradecer aqui a todos os convidados pelos ensinamentos aprendemos muita coisa hoje aqui e daí cada vez mais a importância da gente fazer a luta contra a privatização em especial a questão da Petrobras não só da Petrobras correios bancos ou seja as nossas empresas públicas então eu queria deixar meu abraço para todo mundo e eu preciso seguir para outra reunião obrigado Bia obrigado pessoal obrigado Betão eu aproveito também para justificar o presidente da nossa comissão é pedir para justificar que ele não poderia ficar até o final porque ele tem ainda algumas outras tarefas para resolver parabenizando pela iniciativa e pelos trabalhos é o deputado Celinho do Cintro Ocel Guilherme então com você para responder a questão bom em primeiro lugar é fundamental que as pessoas entendam que o preço dos combustíveis não é uma questão econômica não é uma não é como o preço do pão na padaria o preço dos combustíveis é uma questão política é uma questão geopolítica o mundo hoje é capaz de produzir tanto petróleo quanto derivados suficientes para atender toda a demanda nacional toda a demanda mundial e os países e por isso é uma disputa geopolítica no mundo os países fazem a opção por produzir mais ou produzir menos em seu próprio benefício e em benefício de seus grupos econômicos para fazer com que isso é uma disputa qual que é o papel do Brasil qual que é o papel do Brasil nessa geopolítica mundial garantir o seu espaço então é produzir o seu petróleo refinar o seu petróleo e garantir ou seja no fundo atingir a soberania energética então e aí essa pergunta dialoga com isso porque a partir de outubro de 2016 que a implantação da política de paridade de preços internacionais os preços de combustível subiram tanto no Brasil mesmo tendo caído no mundo é importante dizer que antes da política de paridade de preços internacionais havia uma outra política de preços e que era uma política de preços que aproveitava do papel da Petrobras como uma empresa verticalizada nacional e com objetivos para atender né assim toda para atender os interesses do país então era uma política de preços que 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 estava mirando na competitividade do produto nacional na redução de custos da logística nacional mesmo que parte do mesmo que que essa parte né que a gente chama de abastecimento né mesmo que essa parte da companhia tivesse prejuízo então sim a Petrobras ela tinha lucros né muito muito volumosos na parte de produção e de exploração de petróleo e ela não tinha lucros tão né e em algum momento talvez possa até ter tido algum prejuízo na parte de abastecimento o que não fazia dela né uma empresa deficitária nada disso mas que permitia que a população tivesse acesso a combustíveis mais baratos além daquilo que eu estava dizendo além do 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 para o refino então a gente tinha uma uma política nacional que mirava interesses muito maiores né e aí junto com essa política o 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 os portos, a estrutura portuária nacional também, que havia sido abandonada em um período, que foi revitalizada, fosse abandonada novamente. Então, o preço dos combustíveis é uma opção política, como a deputada Beatriz Serqueira disse de maneira tão brilhante. É uma opção política e ela afeta diretamente a vida da população e afeta diretamente à indústria nacional, à economia nacional. Então, é preciso ter consciência do peso dessa escolha política. A ideia da política de empresas internacionais é permitir que produto internacional possa entrar aqui. E aí tem, novamente, aquele pano de fundo do abastecimento, mas a gente precisa aqui discutir o que o Brasil precisa fazer, o que ele precisa garantir. Ele precisa garantir a soberania energética, ele precisa garantir a produção de petróleo suficiente para a sua demanda e, hoje, ele já garante com a entrada em produção dos campos do pré-sal. Então, a gente já tem uma balança positiva, ou seja, a gente produz muito mais do que a gente precisa, e eu estou falando de óleo cru, mas a gente ainda tem uma demanda importante de importação de derivados. E é por isso que os preços subiram tanto. Os preços subiram porque foi instaurada uma política de preços cujo objetivo é muito mais atender aos exportadores externos do que a indústria nacional. Essa política de preços é uma tentativa de atrair investimentos internacionais e que ainda não mostrou nenhum fruto importante. E não mostrará. Nós já temos esse exemplo, nós já passamos por isso na década de 90. Esse resultado não virá. Enquanto isso, a população paga do próprio bolso. Enquanto isso, a população é que sofre tendo que trocar o gás de cozinha pela lenha. Eu posso agora passar a segunda pergunta para o Alexandre. Já de antemão, eu queria agradecer a pergunta do Noé, porque é uma pergunta que nos possibilita trazer alguns elementos que a gente não trouxe. Esse do preço da gasolina, por que baixou o preço do petróleo e na pandemia não baixou o preço para o consumidor? É interessante que desde como começou em 2016 esse preço de paridade internacional, toda vez que sobe o preço do petróleo, o preço na refinaria sobe de imediato e o preço no posto de gasolina também sobe de imediato. Aí se teve uma queda no petróleo, que sempre tem altas e baixas, cai na refinaria e não cai no posto de gasolina para o consumidor. Por quê? Setor privado. A Petrobras tem um compromisso de uma regra de preço hoje, essa paridade. Ela ajusta. Na pandemia, ficou escancarado isso. A produção no mundo, o consumo de petróleo no mundo na pandemia caiu 25%. Mesmo tentando acordo entre os países produtores para reduzir a produção e estabilizar, só conseguiu reduzir 15%. Então, sobrou 10% de petróleo transbordando no mundo. Então, com isso, o petróleo caiu de 70 dólares para 40. A Petrobras baixou o preço na refinaria. Muito. O cara do posto olhou assim, o pessoal já está pagando 5 reais. Não vai continuar pagando. Por que eu vou baixar aqui? Não tem uma regulamentação. O setor elétrico, ele tem uma lógica, uma regulamentação do preço final. O setor de petróleo não tem. Então, privatizando a refinaria, não tem nada que obriga que a redução na refinaria, se houver, seja repassada para o consumidor. O Castelo Branco, que é atual presidente da Petrobras, numa entrevista, ele falou que estava desapontado com as distribuidoras e com os pós de gasolina porque são inimigos do capitalismo, porque não acompanharam a redução de preço. Não. Essa galera são os capitalistas. Eles veem a pandemia como uma possibilidade de otimização de lucro. A refinaria baixou o preço, mas o consumidor está acostumado a pagar aquele valor a distribuidora e o pós de gasolina não vão repassar essa queda para o consumidor. Mas, quando o petróleo voltar a subir, pode ter certeza que, de imediato, vai sair mais caro a gasolina, o diesel, o gasto de cozinha para toda a população brasileira. Essa é a lógica do mercado privado. E essa lógica é encocar para toda a Petrobras. Muito bem. A gente agradece a participação aqui pelos canais da Assembleia Legislativa. A gente agradece a presença da Sônia Mara, representando a Frente Brasil Popular, o Gelson, representando a CTB, o Jairo Nogueira, representando a nossa CUT Minas. Agradecer a presença também do Alexandre, que é coordenador do Sindipetro, do Guilherme, pelo Comitê Mineiro em Defesa da Petrobras, agradecendo muito a possibilidade desse debate, discutindo a luta contra as privatizações na semana em que nós celebramos o aniversário da nossa Petrobras, tentando exatamente esse esforço de trazer a importância da soberania, dessa defesa das nossas estatais, das nossas empresas que foram construídas com o dinheiro do povo e, portanto, precisa estar a serviço do povo. Acho que essa é a nossa grande tarefa. Ah, sim, é só registrar também outra mensagem que nós recebemos da Sônia Mara, dizendo que foi muito importante aprofundar o debate da Petrobras. Nas próximas audiências, vamos falar desse MEG Copaz. Obrigada a todos. Obrigada, Bia, Celinho, Jairo, Gerson. Ok, nós é que agradecemos e vamos debater. Todo patrimônio do povo que precisar ser defendido será defendido por nós aqui no Parlamento Mineiro. Então, agradecendo o debate, agradecendo a todos que possibilitaram que ele acontecesse aqui na Comissão de Trabalho. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, informa que o requerimento do deputado Celinho sobre a audiência para apresentação e discussão do legado do Claude Smith. Riane é um dos destacados dirigentes da história do sindicalismo nacional, proposto por ele, já está aqui e será votado em reunião posterior. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde para todos nós. Obrigada. 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 Obrigada.